Ai caramba, ah, tem que ficar andando pra lá e pra cá levando esse, esse ovo, levando o ovo daquela, daquela senhorinha, esqueci até o nome dela, levando o ovo dela, eu não posso deixar ele por aí, não tem outro jeito de levar, o jeito é levar na, levando, carregando ele aqui na boca mesmo, ah, não é moleja não, eu não posso nem correr, tem que andar devagarzinho pra, não acontecer de, sem querer, eu tropeçar e, bem, acabar quebrando aquele ovinho né, ah, ué, mas, o que que é aquilo ali, hum, eu, hein, olá, ah, deixa eu botar esse ovo aqui no chão, o que que tá acontecendo aí com você, ô, ô, pequenino, por que que você tá aí, é, é, de olho nessa, nessa armadilha, o que que é isso mesmo, não tô entendendo, ah, olá grandão, eu estou aqui preso nessa armadilha, eu estava de passagem e, bem, acabei ficando preso aqui, se eu te contar você não vai acreditar né, mas, eu, na verdade, não, 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 não sou, eu, essa criatura que você vê, essa é só uma, uma forma que eu uso pra me, me disfarçar, eu, na verdade, tenho uma outra aparência aí, bem, acabou que, eu não sei como, essa, essa armadilha aqui está, está, me impedindo de, de sair daqui, Ué, mas, se você tem outra forma, então, muda pra outra forma, ué, e, e, e sai, é, é, só uma armadilha, ela é grande comparado a, a você, assim, nessa forma aí, se você tem outra forma, muda pra outra forma e sai daí, ué, ou sua outra forma é, é pequenininha, assim, que nem essa forma de gato? Não, não, minha outra forma é grande e poderosa, eu sou um, um, um dragão mágico, eu sou muito poderoso, mas, essa coisa, essa armadilha, é, está impedindo de usar meus poderes, eu não consigo sair daqui, me ajude que, eu faço, eu, eu ajudo você em alguma coisa, faço alguma coisa pra você, eu, eu, não sei, o seu, cozinho esse ovo pra você, você tá carregando esse ovo aí, se você quiser o cozinho vai ficar muito mais saboroso, vamos, por favor, me ajude. Bom, essa sua proposta não é muito boa pra mim não Eu, na verdade, não posso cozinhar esse ovo Se eu cozinhar esse ovo, é arriscado a mãe dele vir do além puxar meu pé Eu não posso cuidar dele, eu tenho que... Quer dizer, eu não posso cozinhar ele, eu tenho que cuidar dele Você pode me ajudar a cuidar dele E aí, eu não sei, eu não estou acreditando muito que você é um dragão poderoso Mas você sendo só um gato, você pode me ajudar a cuidar dele E aí, tá bom Depois que ele nascer, a gente dá um destino pra ele Você vira meu camarada Eu acho que pra mim, já está bom assim Acredite em mim, amigo Eu sou um grande dragão mágico E se é isso que você quer, eu serei seu camarada Não precisa dizer mais nada Apenas me solte Eu, nessa forma, não fico assim muito poderoso E, bem, já vi alguns cachorros selvagens e hienas rodando aqui por perto Se eles me pegarem dessa forma, pode ser que eu não resista Me ajude, me ajude, por favor Ah, tá bem, tá bem Eu não sei como você fez isso, mas foi glorioso Eu, eu não sei, eu não sabia mais o que fazer Essa armadilha não estava me deixando partir E, bem, eu estava com medo de virar comida, né? Porque por perto há muitas criaturas e... Bem, se eu desse bobeira, eu ia acabar virando um rango Mas, agora, vamos embora daqui É, você disse que tem que cuidar desse ovinho, não é? Bem, eu irei te ajudar Ele já... já está perto de nascer, pelo que vejo Vamos procurar um lugar pra ele E então... é... descansar Agora, que você tenha a mim como amigo E eu tenho um a você também Vamos embora daqui Tá bem, tá bem Vamos... vamos cair fora Deixa eu pegar esse... esse ovo E aí a gente... a gente dá o fora daqui Ó, cuidado com você aí, tá? Eu vou pegar o ovo Prontinho, agora... agora vamos Ó, é... aí vamos nós Eita... cuidado, rapaz Ó... vamos embora Agora procurar um lugar pra gente habitar A gente tem que achar um lugar que esteja seguro Pra... pra criar esse... esse ovinho Até aquele choque, né? Já que você disse que ele está perto de chocar Vamos... passar um cantinho pra... Pra aquele choque em segurança E aí depois... a gente vê o que a gente faz Hum, você é bem grande, bem rápido Eu quase não consigo alcançá-lo Ah, mori pra sua outra forma então, ué Não, não... isso é só pra... quando for necessário Não é uma coisa pra ficar... assim... mostrando à toa É só pra algo muito necessário Ah, e há muitos predadores por aqui Vamos rápido, vamos rápido Antes que eles comecem a me perseguir É, o pior que nessa forma eu não consigo... Quer dizer, não é que nessa forma eu não consigo combater Eu até consigo combater, mas... É... brigar com o ovo... Com esse ovinho dentro da... da boca Não vai ser fácil Eu não vou poder morder E... bem... Mas você entendeu Vamos... vamos por ali, ó Tô vendo um... um trike ali na frente Acho que pra cá vai ser... vai ser mais... mais seguro pra gente ficar Sim, 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 esse lugar parece ótimo Venha, venha, vamos... vamos por esse canto aqui, ó Acho que aqui por esse canto já... deve estar... deve estar bom Vamos... só... vamos aqui... Atrás dessa pedrinha aqui vai ser... vai ser ótimo Espere um pouquinho aí, amigo Que eu vou... vou tentar colocar esse ovo aqui atrás Fique paradinho aí, tá? Acho que aqui vai ficar meio apertado pra mim Pode ser que se fique apertado pra mim Pode ficar apertado pro filhote Vamos lá... ai... 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 Pronto... ai... 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 Eita... a pedra me grudou Aí... pronto, consegui Prontinho... acho que aqui já tá bom Ovinho... é... prontinho Acho que aí tá bom pra você, ovinho Agora é só esperar você nascer... e pronto Quando você nascer vai ser um pouco difícil lidar com uma criatura de... de outra espécie Mas, bem... eu vou fazer o meu melhor Vou fazer o possível pra... cumprir o que eu prometi pra sua mamãe, né? Cuidar de você e tentar achar alguém da sua... da sua espécie pra... Pra... entregar você, né? Pra que você fique... em segurança Ai... eu não preciso ficar aqui parado esperando Você veio pra cá e eu quero ver... as instalações que você quer... quer dar pra esse ovinho Ele precisa ficar num lugar... agradável Um lugar que nem seja quente demais pra ele não cozinhar E nem frio demais pra que ele possa... é... Jogar... é... esse lugar... não é de todo ruim... e tem uma... uma boa vista por aqui... vejo que... vai dar pra... pra nós... tomarmos conta dele aqui numa boa... é... até que você não... não escolheu... um lugar ruim Ora... mas é claro que eu não escolhi um lugar ruim... você tá achando que eu sou o que, bobo? Olha... e... vem cá... você falou que... essa sua... sua forma aí... de dragão mágico e tal... mas eu não tô acreditando muito nisso não... desculpa te falar... eu só acredito nas coisas vendo... então... se você puder... eu gostaria que você me desse uma... uma demonstração desse seu tal... poder... porque assim eu fico sabendo... se é de verdade ou não... porque vai que a gente precisa, né... uma hora de uma... urgência ali... eu preciso... saber com... com o que contar... me mostra esse seu... se tá o poder aí de... de... dragão mágico aí... e aí... sim... aí eu vou poder confiar... em você... Ah... e... tudo bem... tudo bem... bem... é... não faz mal... usar... e... já que é pra ganhar sua confiança mesmo... né... eu vou... vou lhe mostrar... e... bem... você merece né... você salvou minha vida... eu estava num momento meio... vulnerável ali... eu vou... vou mostrar pra você a minha... minha verdadeira forma... mas... não... não gosto de ficar me exibindo... então... não será algo muito demorado... espere aqui que eu... já volto... Ah... vamos lá... tá na hora de... me concentrar... e... usar meu poder... Ah... prontinho... é um pouco maior... do que... aquela minha outra forma... mas... é... é bom ser grande novamente... então... então amigo... amigo Deinosucos... o que você me diz... agora eu vou... agora você acredita que eu sou um... um... um dragão mágico? É... agora não há como negar que você é um dragão mágico... é... bem... eu acho que eu nunca vi nenhum dragão como você... bem... agora... você já pode voltar pra sua forma... de gato... eu já... não preciso mais de prova nenhuma de que... você é você... e... bem... agora eu já sei o que... com o que contar... né... no momento de uma precisão... você... agora é meu... meu amigo de verdade... meu... meu parceiro... nós... nós vamos proteger esse ovinho... até que ele choque... e... vire um filhotinho... e... depois nós vamos tentar encontrar alguém da... da espécie dele... foi o que prometi pra mãe dele... pra que ele ficasse... seguro... você... está junto comigo... nessa amigo... Ora... mas é claro que estou... um dragão nunca quebra sua palavra... eu falei que seria seu amigo... e enquanto eu estiver vivo... eu serei seu amigo... e te ajudarei no que... do que você precisar... Certo... então... é... agora você já pode voltar pra... pra sua forma de gato... é bom que chama um pouco menos atenção... e... bem... as criaturas não... não irão saber... não irão saber o que esperar... de... de... de nós... né... é... pode ficar... à vontade agora... Certo... certo... eu irei voltar pra minha forma... de gato então...